e queridos a tática do inimigo é sempre o engano a tática do inimigo é dividir para enfraquecer nós estamos vivendo um mês de grande importância e a igreja precisa se unir mas como podemos vencer o inimigo e o espírito de engano com a verdade a palavra de Deus desconhecereis a verdade e a verdade vos libertará hoje às 19 horas no meu canal do YouTube Lamartine Pozella eu vou fazer mais uma live muito importante onde eu vou explicar para vocês como é que nós vamos vencer a tática do inimigo de enganar para dividir e confundir nós vamos falar sobre espiritualmente falando quais as estratégias que o povo cristão tem que ter neste tempo para que chegue no momento das eleições a verdade prevaleça então 19 horas no canal do YouTube Lamartine Pozella eu convoco todos vocês e por favor compartilhe essa live para que a maioria das pessoas fiquem sabendo e nós estejamos junto o espírito do anticristo é o espírito da mentira do engano então é contra ele que nós estamos lutando não deixe de compartilhar esse reels para que todo mundo esteja na live hoje às 19 horas espero por vocês não deixe de compartilhar esse reels